Caiu em Boa Ventura, na Paraíba, no ano de 2019. Para que o exercício profissional do auxiliar e técnico de saúde bucal ocorra legalmente, estes deverão estar inscritos no Conselho Regional de Odontologia, havendo assim a garantia de respaldo legal para a prática de suas atribuições e competências. São algumas das competências da função do técnico em saúde bucal. Então, aqui ele fala sobre o exercício legal da profissão e quais as atribuições e competências do técnico em saúde bucal. Vamos para as alternativas. Primeiro, o técnico de saúde bucal pode preparar modelos em gesso? Ele pode registrar dados e participar da anamnese das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal? Ele pode realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal? Prestar aquele primeiro atendimento? Ele pode aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos? E ele pode também prestar assistência direta ou indiretamente ao paciente, sem a indispensável supervisão do dentista? Então, quais dessas alternativas estão corretas? Pessoal, questões recorrentes que sempre caem tanto para a ASB quanto para a ASB. São competências e atribuições que você deve estar sabendo de cor e salteado. Mas se você esqueceu, a gente dá uma ajudinha para vocês. As atribuições, tanto do auxiliar de saúde bucal, tanto para o técnico de saúde bucal, elas são regulamentadas através de uma lei. A lei é a 11.889, de 24 de dezembro de 2008. Ou seja, dia 24 de dezembro é o dia do ASB e do TSB. Então, essa lei está de acordo com a consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia, através da portaria nº 648 do Ministério da Saúde. E quais as competências do técnico em saúde bucal? Está ali. Compete ao técnico em saúde bucal, pessoal, sempre sob supervisão com a presença física do dentista. O dentista tem que estar presente. Na proporção máxima de um dentista para cinco TSB. Além das de auxiliar em saúde bucal, as seguintes atividades. Cabe ao técnico em saúde bucal participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal. Ou seja, o técnico pode treinar e capacitar o ASB. E também dos agentes multiplicadores das ações de promoção na saúde. Ele pode participar das ações educativas, atuando na promoção da saúde e prevenção das doenças bucais. Ou seja, ensinar os pacientes a escovar o dente, a detecção de doenças bucais. Ele pode também participar da realização de levantamento e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. Quem faz isso, quem vai examinar é o cirurgião dentista. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio de aplicação tópica de flúor, conforme orientação do dentista. Por isso que tem que ter a presença física dele, do dentista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo dentista. Supervisionar, sempre sob delegação do dentista, o trabalho dos auxiliares em saúde bucal. Compete também ao técnico de saúde bucal realizar fotografias e tomadas de uso odontológico, exclusivamente em consultórios ou clínicas. Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos, na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo dentista. Cabe a ele também proceder à limpeza e à anticepsia do campo operatório, antes e após as cirurgias, inclusive em âmbito hospitalar. Pode também estar removendo suturas, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Pode realizar o isolamento do campo operatório e exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o dentista em ambientes clínicos e hospitalares. Essas são as atribuições do técnico de saúde bucal. E o que é vedado? O que não pode o técnico em saúde bucal realizar? Ele não pode exercer a sua atividade de forma autônoma, ele não pode prestar assistência direta ou indiretamente ao paciente sem a indispensável supervisão do cirurgião dentista. Ou seja, ele não pode, é vedado. A gente lembra lá atrás que na questão ele estava dizendo quais são as atribuições. No caso, nessa alternativa em si, ele não pode exercer. Por quê? Porque é vedado, é proibido ao técnico prestar assistência direta ou indiretamente sem a indispensável supervisão do dentista. Não pode também, é vedado, realizar na cavidade bucal do paciente procedimentos não discriminados no artigo 5º da lei 11.889 de 2008. E também ele não pode fazer propaganda de seu serviço, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados na área odontológica. Tudo isso, pessoal, vocês têm de saber de cor e salteado, porque cai muita questão referente, tanto as atribuições do ASB quanto para o DSB. Retornando à questão, todas as alternativas estão corretas, exceto a 5. Não é uma atribuição, isso aqui é o quê? É vedado ao técnico de saúde bucal. Alternativa correta, alternativa D. Então, são atribuições, algumas competências do técnico em saúde bucal, 1, 2, 3 e a 4. Alternativa correta, alternativa D. Alternativa correta, alternativa D. Alternativa correta, alternativa D.